Eu acho que esse carro passou de madrugada Passou mesmo Você viu? Vinha desse que passou por lá no rosto Esse carro não passou por lá? Passou de madrugada um carro aí Não, passou mais do rosto E o cara dando um pouco de carro aí pra quê? Não tá vendo um pouco de carro Tem bom Tem bom Passou o carro lá Passou o carro lá Passa aí Vinha do Bonfim aqui Passou o pessoal passar Aí, Rio Precisa ter uma canoa pra passar os carros Mas tá vagando já Tá baixando? Tá baixando